Olha só que loucura, ela tá colocando seus ovos Cara, eu particularmente nunca tinha visto Tipo assim, eu já tinha visto os ovinhos colocados já em algum local Mas assim, no ato assim, ela fazendo assim ao vivo é a primeira vez Vocês já viram? Coisa bizarra, cara A natureza é muito louca, olha só isso Olha isso, no detalhe, hein Olha só, galera Caramba Cara, que coisa nojenta Galera, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa loucura Olha só Se inscreve aí no canal, dá uma moral Olha só Cara, isso é muito louco Deixa eu filmar ela lá por fora para nós ver Olha como é ela aí por fora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí